Amo Perdi você Não tem de entender Ainda te amo Perdi você Não tem de entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Oh, yeah Não, não, não Perdi você Oh, yeah Oh, yeah Oh, baby, baby, baby Oh, oh Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah